Fala galera, beleza? Tranquilidade? Edivan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas do Brasil, o Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com um cara top, um cara brabo das apostas, Marcos Vinícius. Meu irmão, muito obrigado pela sua vinda, conteúdo top, o cara que já produz conteúdo para a comunidade, um cara que já é referência no mercado, agradeço demais pela sua vinda, tenho certeza que esse conteúdo aqui vai agregar cada vez mais para a comunidade apostadora. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite e pela galera também que pediu para que eu viesse aqui, né? Então, fico muito feliz de participar do maior podcast do Brasil de apostas esportivas. Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo, na verdade, inclusive está patrocinando a Comembol Libertadores, vai ficar um link na descrição, você faz o seu cadastro, dependendo do investimento que você fizer inicialmente, você pode ganhar até R$200,00 de bônus, tá? Vai ficar um link na descrição e também um QR Code na tela para você mirar a câmera do seu celular e você fazer o seu primeiro investimento e já ganhar R$200,00 de bônus, beleza? Aposte com a emoção na Betfair. Meu irmão, me fala uma coisa, quantos anos você tem? 42. 42? E você é casado, tem filhos? Sim, minha esposa está aqui do lado, tem três filhos. Três filhos? Qual o nome das crianças? É Luan, Ana e João. Manda um beijão para eles. Manda sim, um abraço para todos os meus filhos aí, um cheiro. Rapaz, vai estar com saudade de vocês. Show. E você é de que cidade? Tobias, eu sou da natural de Aracaju, Sergipe, capital de Sergipe, mas eu moro desde 98 em Tobias Barreto. Tobias Barreto, é mais próximo? 127 quilômetros, já é divisa com a Bahia, é porque eu passei no concurso na época e acabei ficando por lá, então, sou tubiense, né? Já se intitulou. Isso. Show. Inclusive eu trouxe até um presente para cá. Opa! De lá da minha cidade. Agradeço. Está aqui guardado, para te entregar, para deixar para ti, porque o Nordeste, né? Convido você para ir lá conhecer também a gente. Conhecer a nossa região. Show de bola, vamos abrir aqui o presente. Um presentinho da nossa cidade, né? Uma lembrança. Agradeço. Nossa, é a capital dos bordados, né? Não consegui trazer bordado, mas eu trouxe algo de lembrança para ti. Ó, top demais. Aí, galera, ó. Top. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Colocar na minha coleção de presentes também para utilizar. É, dá para utilizar, né? Vou colocar o chaveirinho, as chaves aí. Show. Muito obrigado, meu irmão. Cara, você é arquiteto? Sou arquiteto também, é. Sou arquiteto? Você já apostava quando você se formou em arquitetura ou não? Eu primeiro me formei em técnico de edificações, depois eu me formei em professor de física, física licenciatura na Universidade Federal de Sergipe. Finalizando física eu fiz matemática também. Caraca! E depois, agora recente, há uns 3, 4 anos de formado, eu fiz arquitetura. Então, eu fiz todas essas 4 formações. A aposta veio aproximadamente, tem 6 anos exatos, que eu comecei a fazer investimentos com futebol. E o canal do YouTube tem 4 anos e mil. 4 anos? Quase 4 anos, é. Você está com 125 mil inscritos no canal. Nesse momento é 125k, exatamente. E você acha que o fato de você gostar mais de exatas e tudo mais, isso te ajudou a você a ser profissional nas apostas, ou você acha que não tem nada a ver? Ajuda muito, porque eu faço leituras gráficas, gosto de estatística, faço cálculos, na hora de uma precificação para ver se aquela odd tem valor ou não. Quero não, faço a conta muito mais rápido, muito mais ágil, que a pessoa que não tem nenhuma noção de matemática. Infelizmente, por exemplo, eu coloquei um cálculo para uma aposta do jogo de hoje, da vitória do Ceará, coloquei no canal do YouTube e gerou um monte de comentário, um monte de dúvidas do pessoal que não sabe fazer uma conta básica, que é qual o valor da odd, por exemplo. Se aquela odd está 1,50, qual é a porcentagem? Qual a probabilidade daquele evento acontecer? O que é que a casa de aposta está acreditando? E hoje no Sofá Score traz, quando o Sofá Score coloca lá que o Flamengo tem a chance de 70% de vencer, aí o próprio Sofá Score já está colocando isso, e aí você já verifica se tem ou não valor, e mostrei isso no vídeo de hoje, e o pessoal já há dúvida, então isso mostra claramente que ter um pouco de noção de matemática, não precisa ser formado em matemática e física, mas ter noção de matemática ajuda para caramba nas apostas. Inclusive o Netuno falou recentemente que as pessoas acabam sendo até enganadas pelas casas, por exemplo, numa dupla, numa tripla, numa múltipla, a casa pode até fazer o cálculo errado, e as pessoas que não têm a noção acabam indo lá achando que está certo, não é verdade? Exato. Hoje, por exemplo, eu divulgo e uso a BetMotion, ela até coloca um bônus e mais um combo, quando você faz dupla, tripla, ela vai quanto mais jogos, maior a porcentagem que ela coloca. Por quê? Porque ela entende que quanto mais jogos, mais fácil você errar. Uma simples, é o correto de você apostar, isso eu aprendi com o tempo, mas quanto dupla, tripla, quanto mais jogos, pior. Então, além de a casa de apostas enganar as pessoas na hora da multiplicação, ela adiciona bônus que ela sabe realmente que quanto mais jogos, menor a probabilidade, menor a chance de você ganhar. Então, parem de fazer múltipla, pelo amor de Deus. Você não é adepto de múltiplas? Então, é uma... pronto, múltiplas. Todos os assuntos aqui eu trago alguma coisinha para trazer, que eu acho bem interessante. Eu tenho um projeto, por exemplo, que é uma alavancagem que eu fiz, inclusive eu sou conhecido, meu canal de YouTube cresceu assim, que é um projeto de 10 a 1K em 5 dias. Caraca, velho! Eu consegui fazer 4 vezes. Inclusive, eu fiz uma quinta vez, eu cheguei no quarto dia e parei de fazer. Por quê? Porque eu criei um grupo grátis. Nesse grupo grátis, eu passei ali, acho que 15 dias aproximadamente, mandando as apostas. E eu errei durante 5 dias seguidos. A dupla, que é dupla, de ambas as equipes marcam por dia. Você começa com 10 reais, vai para 25, de 25, aí vai até chegar aos mil reais. Eu errei 5 dias seguidos. Colocando 10 reais, errei. 10 reais, errei. No sexto dia foi que eu acertei, então engrenei. Quando eu cheguei no quarto dia, eu estava com 400 e pouco e perguntei ao pessoal do grupo, quem me acompanhou, né? Ninguém acompanhou. Tipo, tinha 200 pessoas, todos não acreditaram. Ah, porque eu errei 5 dias seguidos. Então o pessoal tem essa problemática. Mas esse... Eu parei nesse quarto dia e resolvi não fazer o último dia. Porque já que ninguém acompanhou, eu vou pegar meus 400 e... Fica de boa. Fica de boa, enfim. Mas eu consegui fazer. Mas infelizmente, por quê? Porque o brasileiro acaba querendo as coisas fáceis, né? Se eu chegasse e dissesse, venha... Amanhã eu vou fazer um projeto de 10 a 1K. Vamos tentar novamente, né? Porque o pessoal me intitula como rei de ambas equipes marcam, né? Por conta desse projeto. Mas se eu dissesse que amanhã eu ia abrir um grupo para fazer isso, lotar de gente, né? Porque o brasileiro quer isso, infelizmente. Então, eu não sou adepto das múltiplas por isso. Porque isso é uma múltipla que eu estou fazendo. Só que é uma múltipla em 5 dias. Que necessariamente não precisa ser todos os 5 dias seguidos. Eu começo lá na quarta-feira, pulo para sexta-feira, vou para o sabor domingo, depois faço na quarta-feira. Mas é uma múltipla, porque são 10 jogos de ambas equipes marcam que eu tenho que acertar. É verdade. Então, durante, vamos botar aí, 2 anos que eu tentei fazer, eu acertei 4 vezes. Então, não é fácil fazer. E também não tentei todos os dias. Quando você vê que a maré não está boa, aí você, não, vou dar uma parada aqui. Nesse momento, por exemplo, eu estou muito bem na MLS. Estou com assertividade de mais ou menos 65% em ambas equipes marcam. Seria um momento bom de fazer só com o MLS. Mas você acha que o cara espera? Tem rodada no sábado. Eu escolhi dois jogos. Só vou poder agora fazer no outro sábado. O cara vai ficar agora uma semana inteira guardando lá os 25 reais dele para poder apostar? Não vai, cara. É por isso que eu parei de fazer o projeto. Pretendo fazer novamente, mas não nesse momento. Deixa eu voltar aos campeonatos e eu penso em voltar a fazer agora em setembro. Show. E você acha, Marcão, que a questão do imediatismo, ela ainda é um fator enraizado na nossa sociedade brasileira? Você acha que para as após-sportivas, você acha que ainda tem muito chão para a galera tirar da cabeça a visão imediatista do negócio? Sim. Continuando exatamente no ponto que eu estava, vem a questão do imediatismo da galera. Que é o que acontece. É a questão dos grupos VIPs de hoje. Hoje está estourado de grupo VIP por aí, que você vai ver na internet. Onde os donos de grupo VIP mais ganham dinheiro com a galera do grupo VIP do que com as apostas. Eu acho errado a questão do grupo VIP? Não. De forma nenhuma. Vou mandar um exemplo para você. Eu tenho uma stake de 500 reais. Eu tiro no meio 10%. Então, eu estou tirando 5 mil reais. Pronto. Estou tranquilo ali. Aí, de repente, eu digo, não, eu vou compartilhar as minhas apostas. Em vez de eu ganhar os meus 5 mil, eu vou compartilhar as minhas apostas realizadas com alguém. Eu vou lá e cobro 100 reais. Se eu tiver 100 pessoas, eu estou ganhando mais da galera do que eu produzindo com o meu stake. Hoje, a minha stake compartilhada é 500 reais. Só que eu vejo que muitos donos de grupo VIP apostam menos que isso. Tirar 10% das apostas mensais é difícil. Então, com certeza, ele ganha muito mais com os adeptos do grupo VIP do que com as apostas dele. E aí, você acha que isso acaba potencializando a questão do próprio imediatismo no Brasil? Por isso que o cara ganha dinheiro um mês, ele já quer lançar um VIP. Exatamente. Então, por quê? Porque o brasileiro é imediatista. Vamos dar um exemplo. O cara do grupo VIP, o que ele faz? Ele posta... Ah, eu ganhei 5 unidades no mês. Ganhei 10 unidades no mês. Não, ele quer postar uma múltipla. É outra coisa importante que eu tenho que falar. Toda apostadora faz múltipla. Não tem essa. Eu sou contra a múltipla? Sim, mas eu gosto de fazer uma múltiplazinha ali pra você acompanhar pra dar uma riscadazinha. Mas na hora que um cara de um grupo VIP acerta uma múltipla, meu irmão, é uma festa. Coloca link patrocinado, joga em tudo que é lugar. Justamente pra tentar trazer esse brasileiro que é imediatista, que acha que vai ficar rico da noite por dia. Então, a questão do imediatismo vem na sua concepção, mas voltado das pessoas que organizam os grupos do que é propriamente dito. Acho que dos dois lados, né, Marcos? Tanto a pessoa que é um apostador que entra num grupo esperando que um cara acerte uma múltipla, como também o cara que é dono de um grupo VIP que, quando bate uma múltipla, acaba postando pra ter mais clientes. Porque o cara pensa, pô, se ele acertou essa múltipla hoje, amanhã ele vai mandar outra múltipla, entendeu? E isso é normal, infelizmente, o marketing, né, faz isso, faz com que as pessoas acabem se iludindo nesse sentido. Mas eu culpo também as pessoas em si, o brasileiro em si, que quer a coisa muito fácil, né? Que quer que o cara acerte a múltipla todo dia, quer que eu acerte o projeto 10 a 1K todo dia. Não existe. E eu deixo bem claro, então, eu sou uma das pessoas que, eu tô quatro anos no canal, e como todo mundo fala, eu sou um dos mais sinceros, eu sou bem honesto com as pessoas. Minhas apostas de ambas as equipes, Marcos, compartilhadas dia a dia no meu canal, eu faço, tem uma planilha minha, que nessa planilha estão lá todas as minhas apostas. Então, não tem red escondido. E eu posto red, gosto de postar red. Eu prefiro postar um red do que um win. Ah, é? Gosto. Ontem mesmo eu tomei o red no HT do Palmeiras, eu fui lá e postei, onde eu tava, tomando a cervejinha com o red. O red não se esconde, cara. Mas infelizmente o que os donos do grupo VIP fazem? Esconde o red. E como eu tô há muito tempo no mercado, eu conheço o dono do grupo VIP aqui no Brasil, que até manipular planilha, manipulava. Ah, com certeza, tem demais. É o que mais tem. Isso tem demais. Não, eu tenho confirmado, entendeu? Que o cara realmente manipulava a planilha. Entende? Outro. Outro tinha um cara que mandava uma aposta, vamos entrar no HT do Palmeiras, vamos dar um exemplo. Odd, aí não colocava odd. Tá lá um e oitenta no minuto vinte. Aí o gol saiu no minuto quarenta e dois, ele colocava green na odd e oito. Tipo assim, entendeu? Nossa. Green na odd e cinco. Entende? Tipo, ele registrava, registrava, né? Registrava no momento que tava a odd e que saiu o gol. Que saiu o gol, exatamente. Caraca, velho. Esse cara ficou muito conhecido no meio das apostas por conta disso, né, cara? Então, isso assim, isso eu tô dando só um exemplo do que acontece nessa manipulação de planilha, nesses grupos VIPs, enfim. Fora também as manipulações de prints, né? Já pegou alguns prints manipulados? Já, cara. Tem uma novidade agora, né? Que é apostar com conta demo. Não sei se você já viu essa. Como assim? O cara coloca, ah, vou apostar aqui agora 200 reais, 300 reais e tal. Na hora que você, ele aperta, realiza a aposta, mas aparece o saldo do lado. O saldo tá zero. Porque as casas de aposta, elas liberam a conta demo pra você não apostar com o seu dinheiro, né? Você aposta, aquela aposta não é nunca registrada, porque tá lá o saldo zerado. É novidade agora aí. Eu acho que é uma forma de inibir ou não ter os prints editados, né? Pelo menos ele vai confirmar ali que tem uma aposta, né? Só que, certo. Mas aí ele teria que fazer esse print não editável, né? E dar o print só da aposta em si. Mas teve uma pessoa que mandaram um vídeo aí que tava zerado o saldo. Tipo, o cara pegou a tela do computador, entendeu? Aí mostrou lá o saldo zerado. Aí não dá, né? Mas assim... Esse cara tava no Betmaster? Esqueto, esqueto. Mas enfim, não foi só de um não que eu recebi. Porque o pessoal manda, né? Pra gente que acaba tá muito tempo nas apostas aí. O pessoal gosta de me mandar ir perguntando. E me vê, tem como acontecer isso? Eu explico, tem. Vou dar um exemplo. Tem um influenciador também que ele vai pro estádio de futebol, né? E aí ele posta o print quando ganha, né? É. Aí mil reais. Quando ele perde, ele só diz, tomamos red. E não posta print. Entendeu? Porque eu acho que ele não aprendeu a editar ainda quando toma red, né? Ele deve colocar um real ali. Aprenda a editar quando toma red também. Você coloca lá mil, o xizinho. Sensacional. É, mas ele faz isso, cara. É incrível. E ele coloca lá, hoje não tomamos, não pegamos green, tomamos red e tal ao mercado. E pronto. Morreu. Morreu e não posta o print, pô. Posta o print do red também, irmãozinho. É. É complicado. Não custa nada, cara. É, assim. Cara, a questão do marketing em si, por exemplo. Eu acho que há um tempo atrás existiam poucas pessoas que faziam um marketing agressivo. Agora existe muito mais pessoas. Até pessoas que, como você falou, começou ontem e já mete um marketing agressivo, né? Talvez o cara betou duas vezes na vida e já acha que é um apostador profissional e faz um marketing agressivo de pegar, alugar carro, pegar dinheiro e jogar dentro do carro, entre essas questões. Você acha que isso acaba manchando ainda mais a nossa comunidade apostadora? Qual que é a sua visão sobre isso? É, tem dois pontos, né? O primeiro daqui a pouco eu falo, que eu vou guardar aqui para não esquecer. Mas quanto a um mercado agressivo, é porque, assim, o que acontece no nosso... Eu acompanhei toda essa evolução, digamos assim, né? A evolução no sentido que não existia marketing, não existia divulgação de apostas, não existia. E hoje, quase todos os clubes do Brasil têm uma casa de apostas patrocinando, tá? Então, isso fez com que, é o que eu bato, né? Há quatro anos, os picaretas da internet entrassem, saíssem de venda de shampoo, venda de qualquer outra coisa, e entrassem no mercado de apostas esportivas, vendo que aquilo é algo... Rentável para eles. Rentável para eles, certo? Qual o grande problema? Porque nós, que estamos do lado de cá, como apostadores sérios, certo? Muitos de nós acabamos se rendendo a esses caras. Por quê? Porque vimos, eu estou dizendo, me incluindo, né? Alguns apostadores sérios. Tem pessoas que já fizeram live comigo, tem pessoas que eu tinha como séria e honesta, e que não se venderia, certo? Mas tem pessoas que se venderam. E aí, com isso, fizeram com que o cara, que era um Zé Ninguém, certo? Entrou no mercado sem entender nada, pegasse uma pessoa honesta, séria, que entende de apostas, que ganha dinheiro com apostas, deixo bem claro isso, e manipulasse essa pessoa. Como eu falei, ah, só isso tem que é 500, você está ganhando quanto? 5 mil. Cara, vem aqui, para cá, me ajude aqui, vamos vender um curso, e nós vamos vender 500 mil, entende? Tipo, aí o cara, rapaz, eu estou me perdendo. Eu sou lucrativo, mas eu estou ganhando 5K mensal, 10K mensal, então eu vou para esse lado aqui, que eu vou ganhar 500K, independentemente que só vou ganhar uma vez. Porque tem essa questão também, né? Mas, assim, foi o que aconteceu. E muitos se queimaram, vários amigos meus se queimaram nessa onda aí, eu me afastei, não quero que eu loie mais, por conta disso, né? Porque acabaram se rendendo a esses caras que entraram no nosso mundo. Conheço muitos, nesses quatro anos que eu estou aí, nesse meio, eu conheço muito que entraram, vieram, pegaram o dinheiro da galera e sumiram. Muito sumiram. E, recentemente, a gente tem apostador que, entre aspas, era lucrativo, e hoje em dia é marqueteiro. O que o cara faz é vender. Então, cria aquele curso, faz aquela estrutura, contrata uma empresa. Quer dizer, hoje em dia, se eu fizer um... Eu tenho um curso, se eu não tiver uma empresa, uma viagem, um carro bonito para poder... Não vende. Por quê? Porque até os próprios apostadores profissionais lucrativos tiveram que se render a esse marketing agressivo, cara. Isso é horrível para o nosso meio, porque acaba atrapalhando as pessoas sérias, honestas. E quando o cara começa a me dizer que, pô, eu caí num golpe de fulano e tal, aí começam a vir os nomes. E quando eu fico triste, quando eu vejo que dentro desses nomes estão as pessoas sérias, honestas, que eu fazia live com ele, pô. Porque eu começava no WhatsApp e via que a pessoa é de boa fé. Porém, se rende à parte financeira. E o cara é o marqueteiro que vendia shampoo, entra no meio, pega esse cara e começa a vender curso. Vender robozinho. Ah, aproveitando o embargo. Fico feliz hoje, pelos stories do Tirolipa hoje, por exemplo. Quando o Tirolipa começou a divulgar o tal do robozinho, que ele começou a divulgar, é o que eu digo. Eu não sou contra grupo VIP, não sou contra robô. Eu não sou contra nada disso, né? A pessoa que dê renda. Como eu falei, se o cara ganha 5 mil, tem a oportunidade do cara ganhar aqui um valorzinho a mais, repassando as suas tips, por que não repassar? Acho nada demais. Ah, mas ele tá ganhando mais com o grupo VIP. Mas ele tá ganhando dinheiro dele, tá fazendo você ganhar dinheiro, tudo honesto. Então, tudo bem. Tudo bem. O problema, o que eu digo, é a abordagem. Quando você chega, arraste pra cima e você vai ganhar 2 mil mensal. Eu vi influenciador dizer, pega empréstimo no banco. Sério? E já, sim. Caralho, mano. No Brasil aconteceu isso. Então, esse é que é o problema, a abordagem que você faz. Quando o cara chegou pra mim, ah, se você mandar todas as suas tips, eu ganho quanto mensal? O cara pergunta logo isso. Rapaz, se eu conseguir um mês bom, é 10%. Pô, minha banca é 500. Você indica eu colocar quanto? 5 reais, 1%. Você vai ganhar quanto no mês? 50 reais. Eu falei, não paga nem o VIP. Entende? Pois é, cara. Por quê? Quanto maior a banca, você vai ganhar. Então, ninguém explica isso. Esse influenciador aqui. Ele tá querendo é vender. É igual um outro influenciador que disse, eu vendi tanto, os milhões em 24 horas. Ele leva as apostas esportivas, o curso, o robozinho, como venda. Não tá preocupado em que o cara ganhe dinheiro realmente. Não tá preocupado com o pai de família que é desempregado. O cara que segue ele lá, que mora nos Cafundóis do Júdano, que não tem o que comer e vai comprar aquele grupo VIP ou então aquele robozinho, como o Tirulipa mesmo postou, achando que realmente vai dar resultado. E não dá. E como o Tirulipa mesmo disse, né? Nos stories dele, ele colocou, dizendo que se arrependeu. Mostra claramente que ele se arrependeu. Ah, pesquisou a empresa. A empresa é séria, sim. Mas o produto, né? A ilusão que ele vendeu é que não foi séria. E ele mesmo colocou lá que quase que ele toma no fresco, né? A resenha dele foi essa mesmo. Ele colocou o nome, mas não vou falar aqui. Mas ele colocou que por conta de um robozinho, quase que ele toma tal, enfim. Que loucura, né, velho? Tirulipa. E o que é mais importante a gente frisar é que, apesar de que existem pessoas que mesmo que façam, assim, que nem você falou. Eu concordo na questão de que, pô, se o cara faz um marketing que não seja um marketing... Porque o marketing ele tem que ter pra qualquer coisa que você vai vender. Isso é fato. Mas não que seja um marketing agressivo, onde você transcende a questão do marketing e acaba sendo uma forma de induzir a pessoa, né? Porque aí acaba não sendo um marketing, acaba sendo uma maneira de manipulação. Então, se for um marketing onde, pô, a Coca-Cola faz marketing pra vender. O McDonald's faz marketing pra vender. Mas não eles falam assim, ó, como aqui que você vai ser saudável? Como aqui que você... Não, eles fazem de uma outra forma. Como você vai se sentir feliz, entre outras questões, que aí engloba, de acordo com as éticas e políticas dele, tá tudo certo? Mas na questão das após-sportivas, se as pessoas acabam indo pra um lado mais agressivo, automaticamente vai atingir a massa. Porque as pessoas, elas compram sucesso de pessoas que têm sucesso, não é verdade? Então, por exemplo, um cara que ele tem um golzinho quadrado, por exemplo, e falar que ele ganha milhões, ele não vai passar nenhuma credibilidade. Mesmo que ele alugue, por exemplo, mesmo que esse cara tenha um golzinho quadrado e alugue uma Lamborghini e faça a mesma coisa. Então as pessoas, o brasileiro tem essa questão, né? Tem essa questão de, pô, o cara tem, eu também quero ter. Tem essa questão de olhar pro resultado em si, não é verdade? É a mesma coisa, você vai contratar um advogado, você vai contratar um advogado que chega de busão, de moto, ou o cara que chega num Corolla, por exemplo. Então o cara é sempre a mesma coisa na minha profissão, eu sou arquiteto. Então quando você chega, o arquiteto se deu bem na vida, então eu quero aquele. Mais ou menos esse sentido. O brasileiro tem esse problema, então acaba a mesma coisa na rede social, que hoje a vitrine dos grupos VIPs, robôs, é a rede social. Então o cara viajar pelo mundo, passear e postar sempre foto, né, curtindo, do, então, ele pensa o quê? Eu quero aquela, pronto, eu postei uma foto ontem, estava no restaurante, conversando, batendo papo com um amigo, amigo apostador, cara, um seguidor mandou, essa é a vida que eu queria para mim, entende? Então, e eu não estou vendendo ilusão, cara, eu só estou postando ali com um amigo, comendo num restaurante, entende? Então, infelizmente, a pessoa que segue acaba também se iludindo nesse sentido, querendo ter a vida do cara, entendeu? Querendo ter a vida do cara. Então, por isso que é muito importante você que é influenciador, que eu até postei isso com relação a Tirolipa, vai divulgar um shampoo? Use shampoo, cara. Só divulga o que você usa. Eu divulgo uma casa de apostas, que é a que eu uso. Se eu for divulgar qualquer outra coisa, eu só vou divulgar o que eu uso, cara. Então, se eu for um iPhone, por exemplo, se quiser me divulgar, que eu divulgue uma cerveja, né, eu divulgo. Mas você tem que divulgar o que você usa, cara. Não existe você divulgar o que você não usa. A mesma aposta serve para apostas esportivas. Ah, se você ganha 10 mil mensais, eu divulgo que você ganha 10 mil mensais e mostre suas apostas. Entende? E outra é, posta o Red, cara. Posta o Red, porque o Red faz parte. Aí o que eu digo direto, né? Olha a ordem que você está pegando, qual o seu índice de acerto, qual o seu ROI. Veja isso. Quer dizer, muita gente não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é ROI, na verdade, né? Então, e também os donos de grupo VIP. Então, outra coisa, o cara tem um grupo VIP, você vai no Instagram, tudo bloqueado. Você não pode comentar. Pô, desconfia, cara. Se esse cara está bloqueando lá os comentários, é porque tem alguma coisa por trás ali. Entende? Porque ele não está deixando você reclamar. Entende? Mesma coisa, então. Outros grupos VIP nem respondem, não tiram dúvida de ninguém. Enfim, não vai, cara. Mas nesse sentido que eu estou lhe dizendo, se o cara ganha 10% mensal, R$ 500 a stake, ele está ganhando ali, isso é 1%, né? Ele está ganhando 5 mil. Então, no grupo VIP, se ele tem 100 pessoas a 50, é o mesmo valor que ele ganha. Então, se for a 100, ele está ganhando muito mais da galera do que... Então, o cara tem muitos grupos VIP que nem apostar aposta, cara. Com certeza, com certeza. Tem apostar aposta, ganhando dinheiro da galera. Não digo que é errado. Nesse sentido, porque se o cara ganha realmente dinheiro, não é errado ele vender o grupo VIP, certo? O problema é essa ilusão que o cara dá. Verdade. Entendeu? Sensacional. E agora, falando com relação a ferramentas, com relação a robôs, com relação a site de análise, com relação a ferramentas, você acha que isso é um facilitador para nós? Ou você acha que isso acaba também sendo uma forma de vender, colocar mais um produto na prateleira para as pessoas comprarem? Vamos lá. Apostar com estatística. É um tema que eu deixei separadozinho aqui, que é muito legal. Primeiro, começo dizendo que a maior casa de aposta do Brasil, que é a Bet365, ela mente nas estatísticas. Isso eu já disse em várias lives, ela mente de que forma? Ela mente no sentido que, se o cara chuta ao gol, mas bate no zagueiro e volta, ela considera como chute para fora. Quem estiver assistindo o vídeo, vai lá, na hora que estiver assistindo o jogo aqui, você com o celular na mão, você vai ver. Chute para fora. Olha o jogo, não teve chute para fora. Bateu no zagueiro e voltou. Então, não teve chute para fora. Teve uma vez que o Corinthians tinha 90 chutes para fora. Sério? Sim. Caralho, 90? Eu postei no meu Telegram e tudo. 90 chutes para fora. Como? Aí você olha, então, se tem 90 chutes para fora, tem quantos tiros de meta, né? Porque se é chute para fora, tem que ter tiro de meta. Ou seja, nunca bate a quantidade de chutes para fora com tiro de meta. Infelizmente, a maioria dos apostadores do Brasil aposta olhando pelo celular, sem assistir jogo. Esse é o grande fato. É errado isso? Não. Como você acabou de falar, as ferramentas vêm para ajudar? Sim, com certeza. Sofá Score é a maior ferramenta gratuita do Brasil e são empresas sérias ali. Dá para você apostar só pelo Sofá Score? Dá. Tá? Se você, claro, você previamente, analisou o jogo prévio e você levou para o live, vai lá ver chances criadas, chutes a gol, finalização de dentro da área. Ou seja, na casa de apostas, você imagina, pensa comigo, você tem um scout em cada jogo. Todos os scouts têm a mesma leitura de jogo? Não. Não tem como o scout do jogo do Flamengo ter a mesma leitura do jogo do Flamengo. Eu tenho uma leitura, você tem a outra. Se a gente estivesse no mesmo jogo aqui, eu posso dizer, vai sair gol no primeiro tempo. Você pode pensar, não sai gol. Então, cada um tem a sua leitura. Os scout não são diferentes. O que eles passam para as casas de apostas são informações. São estatísticas. Baseado nisso, é que a casa de apostas media, vai ajeitando ali a questão das odds. De escanteio, de gols, enfim. Tem jogos que seguram mais. Por quê? Ataques perigosos, escanteio. Então, a própria casa de apostas já entende que aquele jogo está propício a sair gol. A mesma coisa nós, apostadores. A questão é que a maioria usa a Bet365 como referência. E a Bet365 mente nas estatísticas. Então, faça um teste. Você que está assistindo aí. Pegue um jogo inteiro, abra a Bet365 e fique acompanhando. Acompanhe os chutes a gol, acompanhe as sinalizações, tudo certinho. Ela não erra nos escanteios. Você já pensou? Tá. Mesmo assim, às vezes erra. Teve um jogo mesmo aí que teve um... Se eu me engano, foi pela Série B. Eu estava com o Telegram e falei, pessoal, parou o jogo porque entrou a ambulância. E quando entrou a ambulância, a Bet365 deixou o jogo aberto. Aí eu fui e disse, quem tiver dinheiro agora pode botar. No escanteio, que ficou tipo 20 minutos. Ela ficou rodando, baixando a odd dos escanteios. Resumindo, ela chegou até uma linha que bastava um escanteio para a gente ganhar. Mas ia ter uns 30 minutos de acréscimo. Porque no campo, na lei da CBF, quando sai a ambulância, tem que esperar a ambulância voltar para o estádio. Para ter pelo menos duas ambulâncias disponíveis, né? Eu estava com as casas de aposto abertas, a Bet365 deixou escanteios abertos. Ela cortou todos os outros mercados, mas escanteios deixou abertos. Ela já fez... Já aconteceu durante esses quatro anos duas vezes, tá? Bem difícil de acontecer. Que eu peguei, né? Já deve ter acontecido em outros jogos, mas eu digo assim, porque eu só aposto se eu estiver assistindo o jogo. Então, nesse caso, eu fiz isso, mandei no Telegram. E depois que a gente apostou, saiu o escanteio rapidamente, saiu outro escanteio. Resumindo, são uns três ou quatro escanteios, porque tinha meia hora de jogo. E ela bloqueou as apostas como um red em todas. Sério? Depois a galera começou a encher o chat dela e ela acabou pagando. Então, às vezes acontece esses erros, mas ela, a melhor das vezes, volta atrás e dá. Ou quando ela não chega lá e diz assim, a odd estava 4, mas era 1,20. Não sei se já aconteceu com você isso. Sério? Nunca aconteceu? Já. Já pegou assim? Já. Há muito tempo no mercado, então a gente pega muita coisa, né? Mas já aconteceu de você pegar, apostar na odd e ela dizer que a odd estava errada ali. Então, ela muda a odd depois de dar do win, né? Aí, por que não dá se fosse red? Porque, por exemplo, se eu estou vendo uma aposta, pô, vai sair um gol no primeiro tempo. Está pagando três? Eu falei, não, está errado, então eu vou lá apostar. Então, estou apostando por quê? Porque eu estou vendo o valor. A galera, para estar dois, está pagando três. Aí, quando sai o gol, ela vai, não, essa odd era 1,50. Pô, mas eu peguei na odd e 3, por que estava lá em odd e 3? Então, eu fui influenciado. Ela me enganou. Enfim. Então, apostar com estatística não acho errado. A maioria dos apostadores apostam por estatística sem assistir jogo, porém com bases, né? E com estatística de confiança. Essa é a grande questão. Só faz score gratuita de confiança e a Bet365 não presta. Não presta. Para estatística, não presta. Quem é apostador, que aposta com a Bet365, você está errado. Você vai sempre perder dinheiro dela. Está fadado a perder dinheiro. É, porque ela pega aquele jogo que é under, totalmente ruim, que está fraquíssimo. Ela bota lá, ataque perigoso. 60, 70. E você, eita, tanto ataque perigoso. Aí você chuta e a goa. Aí chuta para fora, não sei o quê. Porque, enfim, o cara chuta de longe, o goleiro pega e a lelota, chuta e a goa. Você não está assistindo, você pensa, olha, quase gol. Aí você se empolga e nessa você aposta. Eu conheço vários apostadores e também eu fui assim, né? No início você vai ficar só ali. Procura jogo, né? Aquele caça-jogo, né? Eita, estou meio errado agora. Vou buscar mais um jogo aqui. Deixa eu ver aqui algum jogo passando. Aí vai lá procurar e fica catando o jogo. E aposta só pelo celular, sem nem assistir. Que loucura. E na sua opinião, você acha que, quanto que um apostador precisa ter de banca para que ele possa conseguir ter um lucro considerável, na sua opinião? Por exemplo, porque assim, muita gente fala assim, ah, começa com 30 reais. Na minha opinião, eu acho que 30 reais não é uma banca, sendo sincero para você. Por quê? Porque 30 reais, cara, é igual você falou. Por exemplo, imagina só um cara que ele tem 30 reais de banca. Tudo bem. Ah, é o que ele consegue, é o valor que ele consegue. Beleza, entendo. Mas ele tem que também alinhar as expectativas dele, que ele sabe que com 30 reais não vai fazer mil reais em um mês, certo? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que, para ter, qual o valor de banca exato ou aproximado, na sua opinião, que a galera precisa ter para que ela possa começar a ser lucrativa no mercado? Pronto, eu vou falar do valor, certo? Vamos ver que é um seguidor mandando uma pergunta. Por exemplo, qual o valor ideal para você viver de apostas, tá? E aliado a isso, eu tenho um tema que é bem interessante, estou com uns tópicos aqui, que é a gestão de banca. Que é justamente isso, mais ou menos, que você está falando. Bom, primeiro, o que é que eu digo quando o cara pergunta? Qual o valor de banca ideal para eu sobreviver? Eu pergunto, quanto que você precisa mensal? Ah, eu preciso 10 mil reais mensal, por exemplo. Então, se você tiver 10% de lucro ao mês, você está bem nas apostas. Não é todo mês que você vai conseguir 10%. Então, para você ter um valor de 10 mil reais mensal, a sua banca tem que ser quanto? Tem que ser 100 vezes mais, para você apostar 1%, sem muito risco e você ter esse valor. Então, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. É isso? Então, se você quer 10 mil, você tem que ter 100. Por isso que muitos apostadores não vivem apenas das apostas, vivem-se do mercado das apostas. Você faz uma propaganda ali, faz uma coisa aqui para você juntar, unir e ir para as apostas. Porque, infelizmente, para realmente viver só de apostas esportivas, você tem que ter uma banca muito alta. Para você ter, com essa banca muito alta, ter um risco pequeno e você ter a lucratividade nas apostas. Então, é isso que faz. Por isso que a maioria dos apostadores não ficam só nas apostas. É um custo, é um robô, é uma estatística, é um site, é não sei o quê. Então, vai sempre pingar. Complementando, né? Complementando. Errado? Não, cara. É como eu falei, é a mesma coisa do grupo VIP. Se o cara ganha 10% ao mês, o que custa o cara compartilhar isso? Dar um complemento da renda. E outra coisa, a maioria das pessoas pensam. Tem um seguidor que mandou para mim bem assim uma vez. Me vê, eu estou... Quero uma opinião sua. Tem 10 dias que eu estou lucrando todo dia 500 reais. Aí ele disse que pegava meus jogos de ambas equipes marcas, que eu coloco no canal, e apostava o over 1,5 na ordem de 1,80. E estava batendo, lucrando todo dia 500 reais. Com 10 dias, ele disse que queria a opinião minha. Qual é a opinião que você quer? Estou querendo sair do meu emprego. E chegou para você e falou isso. E viver de apostas. Cara, 10 dias, cara. Eu estou há 4 anos, cara. Então, não dá, cara. Com 10 dias é muito pouco. Aí expliquei para ele e tal. Depois de um tempo, ele disse que foi uma variância positiva que ele pegou. Então, pegar uma variância positiva, né? O gráfico das apostas não é assim, né? O gráfico é assim, faz assim, faz assim, desce e vai, né? Mas saiu daqui e foi para lá. Então, todo mundo acha que é uma crescente, né? Que é linear crescente, né? Não é, cara. Então, você vai ter uma subida, uma subida mesmo, dourava-lei, e vai ter também o ápice, né? Vamos ter curvas exponenciais durante o processo. Então, esse é que é o problema com relação a isso, né? Então, viver de apostas esportivas com a banca, né? Você primeiro tem que saber o índice de acerto. Qual é a porcentagem mensal que você faz. É o que eu digo, se você tiver uma banca de 50 reais, certo? E quebrar ela, se a banca for de 500, vai quebrar também. Infelizmente, as pessoas acham que, ah, se minha banca fosse 10 mil, eu conseguia. Não é, cara? Por isso que eu explico sempre. Vai começar, coloca uma banca pequena, coloca o que você pode perder, coloque 20, ganhe 40. Que a minha divulgação é essa que eu faço. Justamente porque eu sei que a maioria das pessoas vão começar e vão quebrar. E se você colocar mil reais, você vai quebrar também. Colocar 10, colocar 20, colocar 30. Não adianta, cara. Se não tiver método, se não tiver gestão de banca adequada, enfim. Não adianta. Você vai quebrar do mesmo jeito. E a sua gestão, qual que é hoje? Pronto. Aí, vamos lá. Essa parte de gestão é bem interessante, bem importante. A maioria dos apostadores não segue a gestão que indica. Ponto. A minha gestão que eu indico é 1% da banca em cada aposta. Beleza? Por que é que eu digo isso? Cara, o Flamengo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não jogou nada. O Flamengo massacrando, empurrando para cima do Atlético. Caralho, eu enfio a faca. Eu mando para a galera botar 1%, mas eu não boto 1%. E não sou só eu não, cara. Qualquer apostador profissional, a maioria, não vou dizer todos, porque não vou generalizar. Porém, a grande maioria dos apostadores profissionais não fazem o que indicam. Então, por que eu indico 1% e não uso 1%? Um exemplo, em determinados jogos. Porque simplesmente, ontem, por exemplo, eu mandei HT do Palmeiras, 1%. Coloquei. E disse, tomamos red, pessoal. Então, eu trabalho aqui com uma aposta por jogo. Aí o seguidor até mandou na hora. Por que você não manda mais? Eu falei, porque senão, se eu explicar para você que no segundo tempo você pode entrar no limite, que eu queria pegar o limite ali, você vai ficar sempre fazendo isso. Entrou no HT, vai no limite. Entrou no HT, vai no e-mail. Entrou no HT, vai no e-mail, vai 1.0, vai 0.5. Então, se eu fizer isso entregando ao seguidor, ele vai entender que deve fazer isso em todos os jogos. Vai entender que a sua metodologia é assim e ele vai acabar espelhando nela. Pronto, exatamente. O jogo do Palmeiras, o Palmeiras é mais produtivo no HT. Então, para mim, o valor estava no HT e não no e-mail. Eu não queria o e-mail do Palmeiras, queria ou 0.5 HT ou o Palmeiras empatando 0x0, torcendo, influenciando, o treinador troca, coloca atacante e eu vou lá e entro no limite. Então, essa é a minha estratégia do jogo. Mas isso o seguidor vai entender? Não. Ele vai querer fazer isso no Palmeiras, vai querer fazer isso no Flamengo, vai querer fazer isso no São Paulo, vai querer fazer isso em todos os jogos. Vai querer fazer isso como um padrão geral. E não é assim. Então, por isso que a maioria dos apostadores não fazem a gestão indicada. Trabalha de forma, de valor do jogo. Eita, aqui era para estar 1,80, está pagando 2. Opa, aqui tem muito mais valor. Então, se eu tenho 20 tics a mais em um jogo e eu coloco 1%, nesse eu tenho 5 tics a mais, por que eu vou colocar o mesmo por cento? Tem que colocar menos. Então, o que tem 20 tics eu tenho que colocar mais. Mas isso a pessoa só vai entender com o tempo. Então, por isso que a maioria... A gestão de banca é essa. Mas é aquela gestão de banca que ele não trabalha. Verdade, sensacional. E isso faz muito sentido porque... Também, a gente pode levar... Vamos poder levar em consideração também a experiência no mercado. Não é verdade? Sim. Por exemplo, você indica uma banca de 100 unidades, porque pode ser que muitos seguidores seus, muitas pessoas que te acompanham, talvez é inexperiente. Está começando ali. Então, ela precisa ter uma gestão mais conservadora para que ela possa ali... Porque é impossível, humanamente impossível, o cara quebrar 100 vezes seguidas. O cara tem que ser muito ruim, né? E isso eu digo, né? Divida por 100 unidades, você não vai errar sem quando você falar. Acabou de falar, perfeito. 100 vezes seguidas. Você não vai. Então, dentro desse processo que você quebrou essa banca, você vai entender o porquê. É o que eu digo, aposta em tudo, cara. Aposta em escanteio, em cartão e tal. Mas, uma hora você vai ver qual o mercado que mais te dá dinheiro, né? Infelizmente, a maioria só olha pelo saldo, né? Esse é que é o grande problema. Por isso que eu aconselho a anotar tudo. Mesmo quebrando a banca, mas anote do que você fez, que você vai entender, né? Onde você é melhor, onde você é pior. Enfim. Outro ponto. Muita gente pergunta, qual o valor da sua banca? Tem muita gente. Não pergunta bem. Apostador, profissional, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria, não sabe o valor da sua banca. Todo mundo trabalha, todo não, a maioria, com valor fictício. Certo? Vamos dar. Eu mesmo trabalho com uma banca fictícia de 50k. Eu tenho 50k na casa de apostas que eu estou apostando? Não sei. Deixo no ar. Mas eu trabalho com 50k, gestão de 1%, 500 reais. Então, todo apostador faz isso, a maioria, né? E não investe apenas nas apostas. Investe em outras coisas, tá? Então, não fiquem na ilusão, né? Porque muita gente pensa, ah, fica calculando, pô. Ele colocou mil reais. Um exemplo, eu coloquei mil reais aqui nesse jogo. Se ele colocou mil, então a banca dele... Deve ser top, né? Deve ser top, né? Cara, não é ninguém... Eu nem sei o valor da banca, entendeu? Essa é a grande questão. A gente trabalha com banca fictícia. Com valor fictício para a gente trabalhar e fazer a nossa gestão. Outro ponto. A maioria usa stake variável. Não é stake fixa. Mesmo nesse sentido que eu estou colocando. Outro ponto. A gente tem que variável falar e também... Aí agora o ponto negativo, né? Que, infelizmente, muitos colocam... Tomou... Guim, né? Maravilhoso. 1% colocou lá. Beleza. Red. Gestão de banca, galera. Gestão de banca. Quer dizer, esconde o red nesse termo, que é a gestão de banca. Então, infelizmente, né? Tem apostatou que faz isso, inclusive o profissional. Que é o que eu digo sempre, né? Quem comemora demais o Guim é porque sofre demais com o red. Verdade. Tá? Então, eu finalizo essa parte de gestão de banca nesse sentido. O recado que eu deixo é... Crie uma gestão saudável. Aposto que você pode perder. Coloque 10. Perdeu. Não senti. Beleza. Tá de boa. Continue com 10. Tem gente que não consegue aumentar stake, cara. Coloca 20. Perdeu 20. Se desespera. Então, volte pros 10. Então, que hora eu posso aumentar? Que hora é a hora de aumentar? A hora que você estiver sentindo, né? Tranquilidade. Ontem eu perdi 500 reais. Por exemplo, no HT do Palmeiras. Aí a mulher olhou aqui. Você perdeu quanto? 500. 500, né? É. 500. Entende? Mas eu ganhei mais no outro. Pra você tá natural. Natural, cara. Então, assim, quando você tiver natural, aí você aumenta stake. Se eu dissesse aí os meus reds... Separava. Eu falei 500, ela ficou assim, mas eu digo o resto. Meu Deus do céu. Ainda bem que ela nem tá ali agora. Ainda bem. Ô, Marcão, me fala uma coisa. Você, na sua opinião, o que você acha sobre o mindset? Qual que é a sua visão sobre a pessoa ter uma mentalidade um pouco mais blindada para as após-sportivas? Qual que é aí? O que você acha sobre isso? E o que você sugere para que as pessoas possam ter um mindset blindado? Legal. O que é assim? É outro tema interessante que tá gravado aqui. Que é controle emocional. Justamente para você chegar a esse mindset. Que é justamente você ter esse controle de você perder a sua stake e não reclamar. Qual o problema, né? Que a doença do século... Porque eu sou professor e eu digo isso na sala de aula e tudo. Que a doença do século é a depressão. Todos somos ansiosos. Uns mais, outros menos, né? Por exemplo, você fica... Pô, que hora? Marquei que hora lá com a Edivan. Tá hora. Então, vamos ver aqui. Que hora eu vou tomar banho. Que hora eu vou se ajeitar. Então, eu tenho que gravar o vídeo. Tenho que fazer aquilo. E você se organiza. Então, você acaba ficando ansioso. Faz uma aposta. O gol não saiu. E agora? Tá saindo. Não vai. Batendo atrás. Batendo travessão. Aquela coisa. Então, todo mundo fica com esse problema, né? E aí, como entra isso nas apostas? A aposta esportiva é considerada como jogo de azar. Infelizmente, a grande maioria. Vai dizer à sua família. Sou apostador. Ninguém vai aceitar de cara, assim. Aí, o que eu digo direto ao meu seguidor. Pô, ganhou uma aposta? Compre uma pizza para a esposa. Diga a ela. Quem deu foi tal time. Entendeu? Foi uma aposta que eu fiz. Porque aí você vai melhorando o mindset também dela. Para poder ela te ajudar. Nesse sentido. Para ter o apoio da família é bem difícil. Aí, quando o cara entra nas apostas, o cara é desempregado? Não tem. Não existe, tá ligado? O mindset. O cara não vai conseguir de jeito nenhum controle emocional. Por quê? Ele está desempregado. Outra coisa. Necessidade de ganhar dinheiro. Não vai, cara. Você precisa ganhar aquele... Eu já recebi muitas mensagens. Já se recebam muitas assim. Cara, me vê. A minha última alternativa da vida são as apostas. Já chegaram para você falar isso? Já, já. Sério? Já. Eu recebo muitas mensagens de seguidor, né? Então, já chegaram para mim muitas dessas histórias. Infelizmente, né? Aí, outro problema. Por que é que ele chega às vezes para mim nesse sentido? Porque ele vem sendo iludido pelo nosso meio, que tem muita picareta hoje envolvida. Que coloca a posta esportiva como algo fácil, né? As múltiplas. A alavancagem de banca. Que todo mundo divulga só isso, infelizmente. Então, isso acaba atrapalhando o controle emocional, né? Aí, como é que o cara tem que controlar emocionalmente? Os pontos. Primeiro ponto. Está pronto para perder. É como eu falei. Você coloca 10 reais. Perdeu. Está tranquilo? Então, beleza. Continue com 10. Então, você está melhorando o seu mindset, o seu controle emocional. Outro ponto. Aumentou o stake e não suporta? Então, volta para o stake para segurar. Se você aumentou o stake e não suportou, não suporta o head e não consegue, né? Aí, procura um psicólogo. Eu já fiz live com psicóloga e a minha psicóloga, a minha mesma, Milene, lá de Salvador, ela mesma disse que tem exercícios que você consegue fazer para você melhorar o seu controle emocional, que vai melhorar o seu mindset nas apostas. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Como, por exemplo, você tem dois celulares. Você pega um celular normal e um celular para apostas. Ah, é? Aí, você pode fazer isso. É um exemplo, né? Top. Você imagina você ficar a vida toda só com o seu celular aqui, chegando o jogo, chegando o grupo VIP que mandou o negócio, muito. Entende? Então, você nunca para. Então, você tem que ter dois celulares para você dizer, não, hoje eu vou... Eu tenho outro celular para fazer isso. Em alguns momentos eu digo, não, eu olho, né, claro. Não vai ter o jogo hoje mais, então, estou tranquilo, pego o celular, coloco lá, saio com outro. Aí, você esquece das apostas. Para você também ter a sua dedicação, a sua família. Sensacional. É um exemplo. Outro ponto. Começou a beber em um aposto. A maioria dos apostadores do Brasil perdeu a banca quando estava bebendo. Ah, é? Isso é um fato. Caralho, mano. Recebi muitos. Quando eu falo isso, eu recebo muitas mensagens. Quem já quebrou a banca bebendo, comenta aí embaixo. Comentem sóbrios. Comentem sóbrios. Então, é outro exemplo, tá? Aí, eu vou dar um exemplo do que você pode fazer. Então, eu vou dar outra dica que você pode fazer para você tentar melhorar esse controle, né, seu, nas apostas. Assista um jogo com o celular do lado, olhando para a casa de apostas e não aposte. Um jogo inteiro. É um exemplo. Você pode ficar um jogo inteiro só aqui olhando. Deixa eu ver como está aqui. Só aqui, sem apostar. Tem gente que não consegue fazer isso. Então, já mostra claramente que você não tem controle. Eu faço lives. Assiste um jogo por duas horas com a galera. Mostra claramente a galera ansiosa. Cadê a aposta? Vai ter não, hein? Manda aí uma. Manda por. Não tem jogo? Como é que está? Nada. Não tem uma aposta. Uma live que não tem uma aposta. Então, o cara não consegue assistir um jogo por duas horas e não apostar. Então, é um exemplo para você que é desse jeito. Tente fazer isso. Assistir o jogo com o celular do lado e não apostar. E, outro ponto que eu já falei isso para algumas pessoas e deu certo, tá? É pegar um final de semana inteiro, assistir todos os jogos e não apostar em nenhum. Só anotar. Começar no sábado de manhã, Banda desliga dois ali e ir embora. Até MLS. Só anotando. Olha, eu faria HT aqui na Audital. E vai anotando se dava win, se dava head, enfim. Sem apostar. Pronto. Porque aí você vai melhorar. Até você anotando, você vai saber onde você ganharia dinheiro, onde você perderia. Porque no próximo final de semana você focar mais naquelas competições ou naqueles mercados que você conseguir. Sensacional. Então, esses são os exemplos. Mas se não tiver jeito, que eu falei, psicólogo, cara, não tem jeito. É muito bacana você deixar essas dicas, porque são dicas profundas, né? Que as pessoas podem colocar em prática. Tenho certeza que a grande maioria não vai conseguir finalizar, né? Mas já é um exercício, né? É, mas faça, faça que quem fizer, com certeza, eu já tenho relatos, né? De pessoas que eu dei essas dicas em lives e fizeram. Então, eu fiz uma live com uma psicóloga e ela deu algumas dicas também e fizeram. E deu certo. Depois, põe-me ver, consegui, cara. Passei o final de semana, me livrei do vício. Infelizmente, a aposta acaba sendo vícia. Então, o cara não consegue não apostar. Assistir o jogo, não, tem que apostar. E aí, qual é a boa? E aí, tal? Não, não é, cara. Então, segura a onda. Se segura que você vai ser feliz. E você já pensou em desistir das apostas? Das apostas em si, não. Nunca pensou? Não, das apostas, não. Pensei já em, que é o que eu fiz, né? De um tempo pra cá, reduzi um pouco, digamos assim, o alcance, né? Porque, assim, quanto mais pessoas você tem lhe acompanhando, né? Você acaba trazendo mais problemas pra si, né? Eu já reduzi um pouco, assim, por exemplo, a intensidade do canal. Poderia, como eu falei, né? Vamos lançar agora aí um 10 a 1k, aquela coisa, trazer. Mas aí, você acaba tendo que trabalhar com um público maior, que esse público maior é o que? Ansioso, precisa de dinheiro. Então, você acaba vendo essas histórias que acabam hoje, psicologicamente, não é legal. Triste, cara, quando você chega, recebe uma mensagem de uma pessoa que não tem um... Ou ganhar pão, né? E tá esperando uma aposta pra poder ganhar, cara. E eu já pensei muitas vezes em reduzir isso, reduzir muito as apostas. Mas hoje eu tô voltando aí devagarinho aí pra ajudar ainda mais. E qual é o relato mais impactante que você já teve, ou que você já recebeu, de uma pessoa que fez algo, tipo, absurdo pra poder colocar dinheiro na banca ou pra poder apostar? Cara, na minha região, que sou do Nordeste, né? Tem vários relatos de pessoas que até foram mortas. Sério? Sim, tem. Caralho, mano. Mortas devendo às bancas físicas, né? Relatos, né? Não provo, né? Mas tem, já saiu em sites, em notícias e tudo. Então, porque, como eu falei, é um problema sério. Quem aposta com banca física, com cambista, aposta o que não tem, certo? Deixando fiado. Fiado. Não sei se você já sabe como é, você pega e faz uma aposta. Eu vou colocar aqui, Flamengo, Atlético, Palmeiras, então, sempre múltipla, né? Ninguém aposta simples assim. Quatro, cinco jogos. Aí coloca lá dez reais e manda pro cambista. Aí você valida o bilhete. Aí você valida o bilhete e manda de volta um código. Aí você vai lá e coloca num aplicativo. E nesse aplicativo você fica acompanhando os jogos, né? Gol do Flamengo, aparece lá pra você. Gol do Flamengo. Ganhou a primeira. Aí, Guim na primeira. Ganhou, tal. Aí vai embora. Até o último jogo, tá? Aí depois, ganhou, beleza. Então, eu apostei dez pra cinquenta. Então, tá, Ivan, tô com cinquenta aí, né? Bota cinquenta agora todo no time. Aí vai embora. Chega na segunda-feira, você tem que prestar conta do valor que você apostou. Aí você que é cambista vai dizer, MV, você tem, sei lá, cem aqui? Ou então, MV, você tá devendo cem aqui? Aí eu vou dizer, não tenho cem. Entendeu? E aí agora, como é que vai fazer? Tem que fazer um jeito de pagar. Então, eu contei muitos relatos do cara aqui. O dono da banca vai buscar a moto, vai buscar, enfim, vai atrás do dinheiro de todo jeito. Aí, como eu falei, já teve relato, né? Na região, que teve mortes, enfim. Gente que veio embora pra São Paulo, porque... Eu conheço pessoas que vieram embora pro São Paulo devendo. O cara não teve dinheiro pra pagar, mas teve dinheiro pra vir pra São Paulo. Pra São Paulo. Você pica pelo mundo aí, mas tem muitos relatos. Muitos relatos no Nordeste de pessoas que são assim. Então, você não aposta que você não pode perder. Aposta só que você tem pra pagar. Entendeu? E muitos relatos, por exemplo, chega um domingo à tarde. Domingo agora eu recebi. MV, tô devendo quinze mil. Mande uma aposta agora pra eu botar quinze, um odd e dois, pra pagar. Meu Deus. Eu fui, cara, se você botar quinze, e perder? Você vai dever trinta. Então, aí eu explico sempre a esse pessoal que chega assim. Pare de apostar. Tente pagar a sua dívida. Aí vai estudar método, vai estudar mercado, pra depois voltar a apostar. Então, é esse o recado que eu deixo sempre. Que loucura, né, velho? Pra as pessoas que me procuram assim. Mas é o que eu mais tenho. Inclusive, eu tô lançando agora no meu canal do YouTube, agora nesse mês de agosto, eu vou lançar alguns relatos de seguidores que mandaram para mim. Primeiramente, eu queria só um e-mail de perguntas. Um e-mail até assim, pergunteaumv.com O pessoal mandou. Mas começaram a mandar um monte de relatos. Tem um que me chamou muita atenção, que o cara ficou devendo, se eu não me engano, quinze mil reais. E ameaçaram ele de morte. Mas o pior, que foram na casa dos pais dele. Nossa. Aí ele ficou, sabe, pra baixo e desesperado, porque a ameaça chegou à família, né? Não foi a ele em si. Então, mesmo que ele vá embora, a ameaça ficou para a família dele. Então, achei esse relato bem impactante, assim, que me chamou a atenção, eu lembrei. Que loucura, né, velho? E você, você já foi viciado de aposta? Ou você nunca foi? Então, quando eu comecei, no interior, né, lá tem jogo do bicho, né, que é ilegal no Brasil. Como a aposta esportiva, nesse momento, ainda não é totalmente legalizada, enfim, né. Então, quando eu comecei, eu comecei nos tablets, desse mesmo jeito, né, na maquininha, e fazendo múltiplas. Só que, é o ponto que chama a atenção, quando eu comecei, as odds eram muito altas, eram mais altas. Não vou dizer muito altas, mas eram altas. Então, qual era a minha estratégia para ganhar das apostas? Eu pegava os times favoritos do final de semana inteiro, estudava, as equipes que estavam vindo ganhando os jogos em sua casa, e colocava só favoritos. Apostava cinco contos, cinco, dez. Eu adorava fazer o quê? Ir lá para um churrasquinho, levava lá a esposa, sentava aqui, um churrasquinho, um negócio, pegava o tablet, vinha com o meu aplicativo já com os jogos separados, ia lá olhando a odd para ver e tal, e juntava, e fazia a minha múltipla para o final de semana. A múltipla do final de semana, você tirava um bilhete, que era assim antigamente, né, ainda hoje em alguns locais. Você tira o bilhete, o papelzinho, né, aí botava embaixo da televisão, e estava lá o horário do jogo. Aí você ia lá acompanhar o primeiro jogo para ver, e você, acertou, aí, seis, errou, pega a múltipla e joga embora. Era desse jeito, então era de cinco reais. Então, às vezes juntava quatro múltiplas no final de semana, e aí, e eu só apostava favorito, em casa, pagando entre um em quarenta e um em sessenta. Pô, eu pegava Barcelona, Real Madrid e tal. Hoje em dia, esses mesmos times, não tem um quarenta mais, é um em quinze, entendeu, um em doze. Então, tipo, eu tive que mudar a minha estratégia. Então, quando as apostas começaram a popularizar mais, né, e aí também a galera começou a ver que dava resultado. Eu comecei a fazer projetos de dupla, projetos de tripla, aí eu primeiro apostei para mim, né. Aí teve uma vez que eu, com cinco, ganhei quinhentos, com cinco, ganhei mil. Aí, na minha cidade, eu ia no Jé Barbosa, o cara, é, liga aí uma para botar mil. Entende? Você acaba popularizando. Eu falei, rapaz, eu vou divulgar isso, né, já que está dando certo. Aí foi quando eu criei o canal do YouTube. Então, primeiro, eu comecei nas múltiplas, então eu comecei desse jeito. Tenta aí, tenta aí. Aí fiz o canal com cinco dias seguidos, cem por cento, acertando tudo. Aí o canal ganhei mil inscritos em uma semana. Sério? Caralho. Foi mil inscritos. Eu, nossa, o negócio está bom. E era cem por cento do canal, cem por cento do canal, porque estava, como diz, voando, né. Peguei uma fase boa, uma subida. Aí, com o tempo, né, começou. Aí eu fiz um projeto de dupla. Aí, como era liberado, né, não tinha restrição. Aí começou, por exemplo, as casas de aposta. Atirar o e-mail. Atirar a aposta simples. Atirar a dupla. Só pode apostar no time favorito, no mínimo, um em 80. Entendeu? Só pode apostar. Uma aposta simples, tem que ser no mínimo dois. Então, começou a restringir. E eu peguei essa parte todinha do Nordeste. Porque eu tinha... Eu compartilhava as apostas para a galera. E começava a receber áudio. Os cambistas falando no grupo. Olha, a partir de hoje, não pode mais dupla de um e-mail. Cara, dupla de um e-mail pagava dois. Hoje em dia, para pagar dois, tem que ser quatro jogos. Então, olha a chance que eu tinha. Dois jogos só, eu bati a aula de dois. Oxe, teve uma vez com uma dobradinha. Tinha um vereador de uma cidade. Ele botava, na época, tipo, acho que era dois mil reais. Por dobradinha minha. Dois jogos só. Dois gols. Ele falou que o dinheiro da campanha dele, ele ganhou comigo nas apostas. Sério, mano? Então, imagine, velho. A minha alegria que não era. Cara, vereador. Isso durante, tipo, dois, três meses, entendeu? Ele foi eleito? Isso eu não perguntei. Deve ter sido eleito com dinheiro, porque no Brasil, né? Para a política, não tem jeito, tem que ter dinheiro. Então, sei que eu, tipo, acertava de 30, acertava... Vamos botar 20, entendeu? Já era lucro, cara. Tipo, 10 unidades de lucro só em dupla, de over um e-mail. Então, era algo, tipo... Surreal, né? Surreal. E por quê? Porque eram só dois jogos. Aí, quando você joga para quatro jogos, a sua chance já diminuiu muito, né? Infelizmente, teve esses problemas. Então, quando eu comecei, eram as odds excelentes. Aí, eu tive que depois mudar as estratégias, só para finalizar essa parte. Era só a vitória do time da casa. Eu comecei... Começou a cair as odds. Se eu colocava cinco, só dava 80, entendeu? Que antes era 500. Então, a dificuldade é a mesma. E por que era 500, agora é 80? Então, se perdeu. Comecei a fazer essas duplas de over um e-mail. As casas começaram a tirar over um e-mail. Comecei a fazer dupla, né? De vitória. As casas começaram a tirar que não poderia botar dupla, tinha que ser tripla. Comecei a dificultar o trabalho da gente lá no Nordeste. Aí, depois, eu falei... Bom, então, eu vou procurar os favoritos jogando fora que tome gol. Que, nesse caso, foi o ambas equipes marcos. Foi aí de onde eu me encontrei. Holanda, antigamente, pagava um e-70, cara. Um e-60. Hoje em dia, você pega um da Holanda. Aquele que é... Não, esse jogo aqui é muito bom para ambas marcos. Na hora que eu vou olhar a odd, um e-30, um e-40 do ambas marcos. Nossa. Cara, hoje em dia está muito difícil. Muito difícil por isso. Então, até é complicado você trabalhar com projetos hoje por conta das odds. Que loucura, né, velho? Infelizmente, as bancas físicas quebraram aí. Teve aquela... Lembra aquela rodada? Os times de fora tudo ganharam? Sim. E um monte de banca física do Brasil todo saiu quebrando aí. Então, eles começaram a se segurar cada vez mais. E aí, arrebenta com quem? Com nós, apostadores. Verdade. Infelizmente. E você acha, na sua opinião, MV, o que você acha... O que é mais difícil no Brasil para um apostador? O que você acha, na sua opinião, o que é mais difícil para um apostador profissional viver de apostas esportivas ou se manter? O que é mais difícil para a gente? Aí vem um tema bem interessante agora. A aceitação do head. É. Acho que o pior é aceitar o head. Infelizmente, as pessoas não entendem que o head faz parte do negócio. O head vai chegar, o head vai acontecer. Para isso, você precisa saber, como eu falei no início da nossa entrevista aqui, no nosso podcast. Muito bom. Você tem que saber o seu índice de acerto. Ah, se eu tenho um índice de acerto de 60%, eu sei que se eu pegar um ódio de 1,70, 1,60, para mim não vai valer. Tem que pegar um ódio um pouco maior. Se eu entender isso, que se eu a cada 10 eu acerto 6, eu sei que tem 4 heads. Só que no mundo ideal seria, faço 10 apostas, aí eu acertei 6, aí eu, ah, agora vem 4 heads, né? Então, já sei. Então, vou até diminuir a stake, né? Porque já sei que vem 4 heads. Não é assim. Às vezes eu acertei 10 greens, aí tem 12 heads. Aí você, gente, mas o meu acerto não é 60%, por que é que veio tanto head assim? Porque não tem como controlar que hora vem o head. Então, acho que esse é o grande problema, a aceitação do head. E isso não é só para apostador iniciante, não. Por exemplo, eu tomei o head uma vez, acho que o maior head meu não foi nem esse, mas, enfim, esse foi o que me chamou a atenção. Por quê? Porque eu fui para o estádio e apostei na Argentina, Copa América 2019, Salvador, Argentina e Uruguai. Terminou o primeiro tempo 0x0, a Argentina jogou pra caramba, eu disse, Messi, aquela felicidade, né? Você está ali vendo Messi, aquela coisa. Vou botar na Argentina. Aí botei 5 mil reais na Argentina. Sério? No intervalo. 5 mil na Argentina, pronto. Se eu tivesse já a minha técnica do over 1,5, eu tinha colocado o over 1,5, mas resolvi colocar 5K na Argentina e perdi. Aí o Uruguai ganhou de 2x0. Então, assim, um head que chama a atenção. Então, esse head eu compartilhei pra galera ver que o head faz parte. Até eu aproveito pra deixar o desafio aí pra galera que é apostadora, que, infelizmente, não é só a pessoa que é iniciante que não aguenta o head. O influenciador, o apostador que divulga as suas apostas também não suporta a head. O desafio que eu faço é o seguinte, passe uma semana apostando só head na sua rede social. Do jeito que você... Ah, vou mostrar. Mostre só o head. Que vai ter pra cacete, né? Entendeu? Por quê? Porque a cada 10 apostas tem 4 heads. Então, pegue em um dia, né? Ah, eu fiz 10 apostas hoje. Tomei 4 heads. Poste esses 4 heads. Entende? Infelizmente, o próprio... Como é que eu vou postar um head, entende? Tipo assim, o cara não tem nem maturidade suficiente de postar um head. Então, esse é o grande problema do apostador se tornar profissional, porque o próprio influenciador não posta um head. Quando eu posto um head, eu recebo tanta mensagem de cara, que legal você postou um head. Normal, né? Então, normal, cara. Então, mas infelizmente, acho que o pior empecilho, né? O que impede essa barreira é esse head, que nem o influenciador consegue. O César Júnior, ele veio aqui e falou assim, é mais fácil o cara falar que ele fez um assassinato do que ele falar que teve um head. Sim. Por exemplo, vai no Telegram. Você entra no Telegram novo. Clicar nesse Telegram aqui. Muitas vezes mandam, vem, vamos fazer uma parceria, né? Sei lá, divulga o meu Telegram. Eu olho o Telegram do cara. Quando você entra, você só vê guim. Verde, 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 verde. Aí, como é que? Você não toma head, não? Aí, não, tomei head ontem, pode olhar aí. Na hora que você olha lá, o cara... É, apostar em escanteio. Tá, mandou a aposta, né? Aí, embaixo ele bota. É, pessoal, o escanteio não saiu. Velho, bota o head. Entende? Aí, tem uns caras que, quando é guim, é um monte de verdinho. Chega o Telegram, fica parecendo a Mata Atlântica, né? Tá ligado? Aquele negócio, tá... Eu mesmo tenho uma figurinha, assim, com a camisa do River Plate, com um X bem grande. Essa deu head. Tem gente que não suporta, nem sabe escrever o head. Um X vermelho, não bota. Coloca um X verde. Já vi isso. Não. X verde? Ah, é? É. Tem lá, você coloca um X verde. Velho, não existe. Não coloca o X, é que coloca a bola vermelha. Quer dizer, não quer... Sabe o que é? Não sei o que é, cara. Um X vermelho, não aguenta colocar. É a criptonita do cara, né? Entende? É, exatamente. Só quer verde, verde, verde. Então, infelizmente, eu acho que começa pelo influenciador. Pelo apostador que divulga. Que, infelizmente, né? Só quer verde, com um show de bola aí. Só verde, 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 verde. Hoje mesmo eu vim com a camisa vermelha. Minha mulher não, minha filha. Vermelho não, vermelho é red. Ela falou. Tem que ser verde. Essa camisa é verde, mas enfim. Porque, infelizmente, a maioria dos influenciadores não suportam red. Então, meu desafio é esse. Posta aí por uma semana, seus reds. Na sua rede social. Sensacional. O desafio tá feito, hein, galera? MV, você... O que você acha que é um mito que é falado nas apostas, que as pessoas acabam acreditando que é verdade? O mito é esse, né? Do red. Do red, você acha que é o mais? Acho que esse é o pior. E martingueio? Você acha que não é um mito? Que a galera fala que pode ser lucrativo, fazendo martingueio. Qual é a sua opinião sobre isso? Não vou ser contra nem a favor. É como eu digo sempre também, né? Não tem como eu dizer se dá pra ganhar dinheiro ou não dá pra ganhar dinheiro. Tem pessoas que me acompanharam nas minhas duplas. E fazem, usando as minhas duplas ou triplas que eu deixo lá, fazem as loucuras, né? Nas apostas. Então, eu não posso dizer que não dá dinheiro ou que dá dinheiro. Mas o problema é que a maioria das pessoas que colocam falta o controle. Falta o grande controle emocional, que acho que é o pior. Aí mistura. Não tomar o red com o controle emocional faz essa salada aí que acaba atrapalhando o desenvolvimento das apostas pro cara. E a sua opinião sobre Blaze, Roleta, Aviator? Qual que é a sua opinião sobre isso? É picaretagem pura. Tipo, ali já faz pra você perder. É a mesma coisa. Pô, se você tá apostando numa banca física, apostando duplas de over um e meio, tá ganhando dinheiro, eu tenho áudios, acho que eu tenho ainda hoje aqui guardados, isso há três, quatro anos, que o dono da banca disse, não, a partir de hoje não pode mais apostar dupla de over um e meio. Por que é que ele fez isso? Porque ele tava perdendo dinheiro na dupla. Então, ele pediu, a partir de hoje tem que ser tripla. A partir de hoje, se for tripla, teve uma vez que foi isso, viu? Tripla de over um e meio não pode mais ser áudio de um e vinte. Porque eu comecei a fazer um e vinte, um e vinte e cinco. Aí fazia tripla, aí dava um e oitenta, né? Aí o cara botou que não aceitava mais. Tinha que ser, no mínimo, na hora da tripla, tinha que ter um e trinta. Cada ódio tinha que ser um e trinta. Então, ou seja, tem esses percalços, né? Que vem, aconteceram nas bancas físicas. Se acontecesse na banca física, aí agora lança os aviãozinhos, os robozinhos, sei lá, enfim. Pra quê? Justamente ganhar dinheiro da galera. Uma coisa polêmica, isso eu provo, tá? Os cantos de minutos. Cara, ali é furada. Antigamente a B3M assim colocava, os cantos de minutos, era um e sessenta e um, um e setenta e dois, a ordem. Ela baixou pra um e quarenta, um e quarenta e quatro. Por que que ela baixou? Porque tava perdendo dinheiro. Então, se ela tava perdendo... Se com um e setenta e dois, um e meia um, dava pra ganhar dinheiro, como é que você vai ganhar dinheiro com vinte tiques a menos? Então, não dá pra ganhar. Então, até hoje, por exemplo, já fiz esse desafio. Traga um cara que ganha dinheiro com canto nos minutos. Me traga? Não tem. Até hoje, eu não vi ninguém me provar que ganha dinheiro nesse mercado de minutos. O que mais tem hoje, em Telegram, que você entra aí, que você olha lá, o cara apostando em minutos. Como que ele ganha dinheiro? Sem metodologia nenhuma. Ah, o time tá jogando em casa, eu vou botar lá que sai. E outra, usa o martingale nos escanteios, já viu isso, né? Que é o pior, né? Eu recebi um e-mail de um cara que ele quebrou a banca em um grupo VIP famoso, certo? Uma banca de dez mil reais, ele quebrou em dois dias. Caralho, mano. Porque o cara manda um por cento, deu ré de três, deu ré de cinco, deu ré da banca toda. Porra, velho. Resumindo, o cara perdeu dez mil reais em dois dias. Seguindo a gestão de banca, indicada pelo grupo VIP famoso de escanteio limite. Caralho. Então, por isso que eu não considero isso. E desafio aí, quem quiser, traga. Eu quero ver o cara ganhar dinheiro com o mercado de minutos. Antigamente, poderia sim ganhar. Porque um e-70, um e-72, é um modo legal. Tem valor, né? É. Mas um e-40, o que é que eu digo isso? Um e-25, por exemplo. Se você acertar quatro, perder uma, você tá no zero a zero, cara. Se você acertar quatro, perder uma, zero a zero. Então, se você perder duas, você tem que acertar oito. Perder uma odd muito baixa. Então, por isso que quanto menor a odd, maior tem que ser a sua assertividade. Então, se o minuto de escanteio, que era um e-70, foi um e-40, a sua assertividade agora tem que aumentar. Você tem que ser melhor. Exatamente. Essa é a grande questão. E, na sua opinião, a gente tá, acho que, nesse ano, pra sair a regulamentação. Não sei se sai devido à parte eleitoral e tudo mais, mas tinha tudo pra sair esse ano. Você acha que é algo benéfico pra nós? Você acha que não a questão da regulamentação das apostas no Brasil? Eu tô dentro do grupo daqui da associação, né? Da BAESP. Por exemplo, um abraço pra todos. E a gente discute muito lá. Eu sou dos que acreditam que não saia esse ano, tá? Presta no eleitoral. E também, e prefiro até que não saia agora, porque da forma que está se colocando, né? Ela não é legal. Nem para os operadores, nem para os apostadores. Tá? Porque entra imposto pelo meio e entrando imposto pelo meio, da forma que eles... Eles não entendem de apostas. A verdade é essa. Porque da forma que está se colocando, o imposto é em cima apenas das apostas ganhas. Quando a gente perde, né? Então, eles não entendem isso, né? Então, fazendo isso, vai fazer com que as casas de apostas acabem aumentando, diminuindo pouco a odd e você tendo que, se diminuir a odd, você tem que acertar mais pra você ganhar dinheiro. Então, acaba que o índice de acerto seu ali, se você continuar da mesma forma, você vai acabar, às vezes, trocando dinheiro com a casa ou perdendo, tá? Se eu tenho um acerto de 60%, imagine que eu tenha que ter agora um acerto de 65% pra manter a mesma coisa. Se eu continuar com 60%, eu vou praticamente trocar dinheiro com as apostas. Eu não quero que fique igual a Portugal, né? Pelo amor de Deus. Então, infelizmente, eu não acredito que saia esse ano e também espero que não saia. Você espera que não saia? Nesse momento, não. Dessa forma que está. Porque eles não estão entendendo ainda como se fosse uma apostas. Eles tratam uma aposta esportiva como se fosse loteria. Porque eles acham que você ganha um prêmio, né? Um prêmio montante e você tira ali 30%, 40% pro governo. Então, se for das apostas assim, imagine que você faz 10 apostas num dia, acertou 6, como falei, todo dia você pagar imposto de apostas. Não existe. Da forma que está lá, não dá não pra trabalhar. Sensacional. Meu irmão, a gente está finalizando aqui. Eu quero, cara, um papo. Você é um cara muito, extremamente inteligente. Um cara que passa uma visão clara e ampla sobre as suas convicções e também sobre o mercado esportivo. Isso que eu acho que, cara, na minha opinião, são pouquíssimas pessoas com nível intelectual, nível de conhecimento que você tem e que são altamente capacitadas para poder entregar um conteúdo top. Cara, eu queria saber de você, qual seria a sua mensagem para a galera que está pensando em começar nos investimentos esportivos e que talvez caia nesse vídeo aqui por algum motivo ou outro e caiu de paraquedas e está querendo começar nos investimentos esportivos. Qual é a sua mensagem do MV para essas pessoas que querem começar? Vai começar nas apostas primeiro. Vamos lá. Aposte primeiro o que você pode perder. Num aposte com o cambista, por exemplo, você tem que pagar na segunda-feira. Então, pegue lá o valor que você pode perder, tira lá o dinheiro do pão e coloque para ir devagar, caso você queira começar com a aposta. Mas a minha mensagem mesmo é que você primeiro procure fazer um método, criar um seu método. Crie um método, valide esse método que é você fazer ele várias vezes, dois, três meses, entender esse método, ver a sua assertividade, ver se dá dinheiro no longo prazo. Tente de tudo. Tente gol no HT, gol no FT, escanteio, cartão, enfim. Vai chover, não vai? O que a maioria das pessoas fazem. Mas depois separe e veja qual método você é lucrativo, qual você consegue ganhar dinheiro para realmente você colocar dinheiro de verdade. Esse é o recado. Porém, eu sei que a maioria começa colocando dinheiro na casa e aposta. Então, coloque dinheiro pouco, certo? Para você ir entendendo. Unidade, gestão de banca de 100 unidades, 1%. É 100 reais, coloque de 1 real. Ou o mínimo que a casa e aposta libera para você apostar. E vai devagarinho, vai demorar a quebrar. Mas vai anotando tudo. Aí, quando você tiver anotação, você vai entender qual o mercado que você se deu melhor, que emocionalmente você é melhor, que você consegue realmente estudar aquele mercado, que você se adequa a ele. Aí, foque nele. Isso passe seis meses, um ano, dois anos, não tem problema. É como eu digo sempre, depois de três anos foi que eu cheguei ao meu melhor momento. Então, não precisa você chegar com três meses e querer ser o melhor nas apostas em três meses, três dias. Então, passe um período, aprenda e a cada... Tente evoluir, né? Tente estudar o mercado, porque o mercado sempre vai estar à sua frente. Não adianta você que... Ah, tenho esse método infalível, ganho dinheiro com ele e pronto, parou por aí. Não, você vai ter que sempre ficar estudando. Então, o recado é esse. É estudar, criar um método para depois colocar dinheiro nas apostas. Sensacional. E agora, o inverso. A pessoa que chegou nas apostas, já passou por muitos picaretas, já quebrou banca, já não serve, não tem um mental, não tem um mindset, mas ela... Talvez ela fale assim, pô, eu estou pensando em desistir. Talvez é o meu último podcast que eu estou assistindo sobre apostas esportivas e caiu nesse. Qual é a mensagem do MV para essas pessoas que estão pensando em desistir? Eu recebi nesse tempo uma mensagem no WhatsApp para o cara dizendo, apostas não é para mim. Eu parei por aí. Enfim, se realmente chegou a esse nível, né? Porque emocionalmente ele não aguenta mais perder. Mas se você ainda tem uma esperança, tá? Aí eu vou dar um recado para você. Eu mesmo tenho uma planilha de gesto de banca, aí você teria que anotar as apostas sem colocar dinheiro. Aí, beleza. Pegue a minha planilha. Três meses. Anote tudo que você apostaria sem colocar dinheiro. Nessa minha planilha, ela dá graficamente, tá? Qual a melhor competição que você está, qual o melhor mercado que você está mês a mês e anual. Melhor equipe. A equipe que mais te dá dinheiro. A equipe que menos te dá dinheiro. Por exemplo, a equipe que mais me fez perder dinheiro é a Ponte Preta. Ah, é? Nesse ano. Três unidades perdidas. Então, não aposto mais na Ponte Preta. Entende? Porque a minha leitura deve estar errada. A Ponte Preta está atacando, não está fazendo gol. Então, eu tenho que parar. Então, essa planilha faz isso. Mesmo sendo apostador profissional, você tem que olhar para a planilha e ver. Porque, às vezes, a planilha lhe dá graficamente algo que você, na sua cabeça, emocionalmente não consegue entender. Por que eu digo que a MLS, nesse mês de junho, julho de 2022, é a competição que mais me dá dinheiro? Porque eu tenho isso provado com a minha planilha. Me deu 10 unidades. Só a MLS. Então, eu digo com a planilha na mão. Então, a última cartada seria essa. E não precisa ser a minha planilha em si. Pode ser qualquer planilha. Pode ser num papel. Pode ser qualquer coisa. Mas o que você precisa fazer é isso. Saber. Porque, às vezes, você está perdido. Você aposta em uma coisa e acaba perdendo dinheiro em outra. Então, faça isso que, quem sabe, pode ser uma solução. Eu vou dar só um último exemplo aqui. Eu recebi um rapaz que ele pediu para não dizer o nome dele. Lembrei disso agora. Mas diga o nome. Não vou dizer não. Ele... Vou contar a história, tá? Coisa rápida. Ele chegou no evento agora, que a gente teve de apostas esportivas. E ele me alugou, né? Veio conversar comigo. Ele chegou para mim e falou bem assim. MV, obrigado, cara. Em julho, você está me salvando. É, cara. É as suas tripas que você coloca no canal. Você está num momento bom. E é o que está me salvando, são as suas triplas. Todo dia, quando você coloca 50 reais na sua tripla, eu coloco mil reais. Nossa. E esse mês, você acertou tal. E eu disse, caramba, velho. Não pode não. Ali não deve ser o seu principal investimento. Aí ele foi e disse. No mundo das apostas, eu tenho dois, três anos que aposto e eu seguia vários tipsters. Canais que eu via. Tem uma dupla, tem uma tripla, não sei o que lá. Eu pego todas e coloco mil reais. Nossa. Ele chegou a fazer 60 apostas em um dia de mil reais. Mentira, mano. Sim. Em dois anos, aproximadamente, ele perdeu 500 mil reais. Caramba. Ele tinha 200 mil guardado. Ele é dono de dois estabelecimentos em uma cidade. Porque eu não vou citar o estabelecimento, o ramo, né? Mas ele sabe. Ele falou para mim. Pode contar a minha história se você quiser. Ele disse, você gosta de contar a história? Eu falei, gosto para poder a pessoa entender até que ponto a pessoa pode chegar. Ele tinha 200 mil pagou. Aí ele ficou devendo 200 mil. E pegou 100 mil do caixa do estabelecimento. Nossa. E jogou dentro. Ficou devendo 200. Sabe o que ele fez? Empréstimo. Até hoje, ele paga o empréstimo e dividiu para 10 anos. E está aí pagando. Por quê? Porque ele seguia todo mundo. Entende? Ele saiu pegando tudo que era... E apostando compulsivamente. Mil reais cada dupla, cada tripla que cada pessoa colocava. Aí, aos poucos, ele agora diz ele, né? Quem está entendendo que a gente não sabe o que a pessoa está, né? Como é que a pessoa realmente está. Diminuiu a quantidade de pessoas que ele segue. Porque ele saiu apostando que ele começou a dizer os nomes, cara. Um monte de picareta comprovado, entendeu? Não tinha chance de dar certo. Não tinha chance de dar certo. Porque, como ele me disse depois, cara, hoje eu consigo ganhar dinheiro com apostas desse jeito. Ele me dizendo porque hoje ele consegue seguir as pessoas que ele sabe que dá dinheiro a ele. Certo? E fico feliz por eu ser uma delas. Ele disse que hoje faz 5 a 10. Mesmo assim, ele faz de 5 a 10 por dia. De mil reais. E consegue hoje a regularidade. Então, você pode estar nesse momento com ele. Seguindo muita gente. Ou não só seguindo. Apostando em vários mercados. E o que uma parte dá, você acaba perdendo em outros. Não só tipistas. E mercados também. Você pode estar ganhando dinheiro no HT e perdendo no FT. Você pode estar ganhando dinheiro no escanteio e perdendo no cartão. Então, por isso que eu acredito que você deve fazer igual esse seguidor me disse. Saiu separando, anotando tudo. E viu quem é que estava dando dinheiro a ele para ficar focado só naqueles. Sensacional. Sensacional. Galera, aqui é um dos maiores criadores de conteúdo de após esportivo do Brasil. Uma das maiores referências. Uma das maiores lendas de após esportivo. Eu tenho a imensa gratidão por ele estar compartilhando esse conteúdo top. Meu irmão, agora é deixar suas redes sociais. Como é que a galera te encontra? Como é que a galera fala com você? A galera te enche o saco para poder falar com você. Se você tem algum serviço, alguma coisa que você presta também. Agora o espaço é seu para você fazer o seu merchan, meu irmão. Não, tranquilo. É só procurar aí Marcos Vinicius. No Instagram é Marcos Vinicius Arquiteto. E no YouTube é Marcos Vinicius. Tem dois canais do YouTube. É só seguir lá, me acompanhar. Tem palpites diários. E é isso. Estamos juntos. Estou aí disposto a continuar ajudando a comunidade dia a dia com trabalho gratuito. Segue o Brabo, que ele é muito bom mesmo no que ele faz. Todas as pessoas que... Toda vez que eu abri a caixinha de perguntas, a galera falava de você. Traz o Marcos, traz o MV, traz o MV, traz o MV. Falei, pô, tem que chamar ele. Porque assim, é lógico que quando a gente vê uma pessoa falar, um exemplo, acontece uma ou duas pessoas. Mas no seu caso, um monte de pessoas, muitas pessoas mesmo, falam, pô, traz o MV. Aí o pessoal fala, traz o Marcos, traz o MV. Eu falo, é o mesmo, é o mesmo. Para tentar identificar se era a mesma pessoa. Mas muita gente. Então assim, a gente percebe só por esses pequenos detalhes o quanto você é querido, quanto você agrega de valor e de verdade para a comunidade. Fico muito feliz em ter você aqui no Show de Bola Podcast, com uma referência das após-sportivas. E a gente, foi só muito tempo que a gente vem conversando, porque também eu moro em Sergipe, um pouco distante aqui de São Paulo. Então, teria que ser um momento que eu venha para cá. E foi, graças a Deus. Eu que fico feliz. E da mesma forma que também chegava a mensagem para você, chegava para mim também, dizendo, você tem que ir no maior podcast do Brasil. Então, fico feliz também por estar aqui e compartilhar um pouco o meu conhecimento com a galera e também tentar abrir um pouco a mente da galera aí. Com certeza. Meu irmão, eu tenho um quadro aqui que eu chamo Show de Bola. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu quero saber o que é Show de Bola para você. Meu irmão, o que é Show de Bola para você no Sergipe? Em Sergipe e a capital, Aracaju. Muito linda. A Orla da Atalaia está convidada aí, conheçam. Muito linda. Top demais. O que é Show de Bola para você nas após-sportivas? Show de Bola é o Win. Show de Bola. Ganhar dinheiro, né? É bom demais. O que é Show de Bola para você na sua família hoje? Minha família, meus filhos e minha esposa. Top, top demais. Para a saideira agora, o que você acha quando você chegar no final do ano, você olhar para trás e falar, pô, isso aqui foi Show de Bola no ano de 2022 para mim? Então, como eu estou inserido nas apostas, eu quero olhar para trás e dizer, eu dei Win para a galera. Isso é o mais importante. Quando eu fecho o mês, que eu fechei no Win e eu vejo a galera dizer, comprei o meu leite das crianças com as suas apostas, cara, é Show de Bola. Eu esqueci de fazer uma pergunta para você, que eu queria fazer muito. Era quando você terminar de criar conteúdo, você terminar de falar assim, pô, eu não quero mais apostar. Como é que você gostaria de ser lembrado? Eu, o cara que ajudou a galera. Eu quero ser lembrado assim. Hoje eu sou, graças a Deus, né? Fico muito feliz por isso que eu recebo muita mensagem de agradecimento. Então, eu quero continuar sendo assim. O cara que não cobrou nada de ninguém e que ajudou a galera gratuitamente. Isso é o que eu mais fico feliz. Sensacional, meu irmão. Só tenho que te agradecer. Muito obrigado pela sua vinda. Assim, um cara, que nem eu disse, uma das poucas pessoas, aqui já passaram muitas pessoas, mas sim poucas pessoas com nível de entendimento tão amplo e tão profundo sobre um assunto que é tão delicado, que é tão minucioso, com vários detalhes. Você é um cara que trouxe uma didática tão clara que chega a ser simples para quem está do outro lado e conseguiu identificar. Então, meu muito obrigado. E quando você estiver por São Paulo, dá um toque para a gente fazer uma nova resenha. Sim, com certeza. Eu quero, com certeza, participar mais uma vez aqui. E fico feliz mesmo pelos seus elogios. E é isso, cara. Nossa vida é a gente tentar passar o máximo. Sou professor, então o professor sempre quer passar conhecimento, né? Sensacional. Fico muito feliz por ter conseguido, né? Eu separei o que eu queria falar, conseguir dentro da nossa conversa passar. Então, para mim, eu estou bem satisfeito com a entrevista. Top demais. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola Podcast. E até o próximo Show de Bola Podcast.